Fala galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou mostrar os caminhões da galera da empresa MGC Transportes e da Agro. É só caminhão qualificado seta doidomigão, então não esqueça de deixar o like e ser inscrito no canal e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do vídeo. Fala galera do vídeo. Fala galera do vídeo. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Falou, em nós, e fui.